Olá, segunda série! Estamos de volta com mais um videoaula. É o professor Euler Santos, o professor de matemática. E hoje, dia 12 de março, estaremos dando continuidade nos nossos estudos de matemática, tá bom? Eu espero que você e sua família todos estejam bem, porque nós precisamos estar em sintonia com a nossa aula, tá bom? Bom, na aula de hoje nós vamos estar fazendo o fechamento aí do sistema lineares, tá bom? E, com certeza, já dando início no novo conteúdo que é político, né? Que é o nosso último conteúdo aqui do primeiro bimestre. Então, eu peço aí que você acompanhe a aula de hoje, pegue seu material, deixe aí do seu lado aqui a nossa aula, vai começar a partir de agora, tá bom? Nesse momento, estarei minimizando a minha tela e compartilhando a aula com vocês, tá bom? Acompanhe aí a nossa aula. Vamos lá! Ok, segunda série! Você já está com o seu material, né? Vamos começar a nossa aula. Nós começamos falando pra vocês, né, que nós estudamos aí durante esse primeiro bimestre somente ainda matriz determinante, né? E chegamos aí à conclusão na nossa aula anterior, tivemos na aula de ontem, né? A conclusão de matriz determinante. Uma conclusão, eu digo assim, no sentido do conteúdo, né? Que ainda temos algumas atividades pra fazer. Porém, a atividade que ficou aí na hora de estudo, eu vou deixar pra fazê-la depois, né? Uma conclusão que eu vou fazer com vocês, é como um momento pra tirar dúvida, tá? E aí a gente vai pegar essas questões aí que é nível Enem, questões muito boas, por sinal, questões boas pra ser trabalhada com vocês, pra vocês ter uma base aí como funcionam as questões no Enem, né? Tranquilo! Então, nós hoje vamos dar partida, né, no nosso novo conteúdo, né? Um conteúdo bem legal de ser trabalhado, bem simples, né? É... Vocês já estudaram, tenho certeza que vocês já estudaram isso nas séries anteriores e hoje a gente vai estar fixando as ideias, vamos fazer a conclusão aí sobre esse conceito, né? A gente vai falar sobre polígonos, ok? É muito legal a nossa aula de hoje, então acompanha aí. Professor, quais são as páginas que eu tenho que acompanhar? Pessoal, nossa aula vai ser baseada aí, ó, nas páginas do livro didático 58 a 60, tá bom? Duas páginas aí pra gente começar na nossa aula bem básica, né? Bom, vamos falar de conceitos, figuras, nós vamos trabalhar muito agora a questão de figuras, pra você fazer reconhecimento, né, do tipo dela e muito mais. Vai ter muita coisa legal aí, tenho certeza que vocês vão gostar da aula. Não quer dizer que as outras vocês não tenham gostado, né? Mas a aula fica mais interessante agora que você vai estar trabalhando com figuras e cores, né? E a nossa mente, ela trabalha muito bem quando nós temos figuras e cores. Então, o professor Eula já sabe aqui que vai melhorar cada vez mais aí o seu aprendizado. Então, vamos lá. Polígonos, né? Nosso conteúdo aqui, polígono, como vocês podem ver, ó, aqui temos os polígonos, né? Essas figuras aqui, geométricas, são polígonos. E, professor, qual é a definição, qual é o conceito de polígonos? Pessoal, a definição tá aqui, ó. Os polígonos são figuras planas, olha aí, ó, figuras planas. Professor, explique aí a diferença. Tem figura plana, tem figura o quê? Tem figura plana, tem figura espacial, né? Então, você tem que saber o que é uma figura plana. Figura plana é aquelas figuras aí que a gente tem como exemplo, né? O triângulo, o quadrado, né? Quais seriam as figuras espaciais? O cubo, o cilindro, né? Na verdade, o cilindro, ele é uma figura espacial, né? Na verdade. Mas temos aí várias outras figuras que a gente vai falar no decorrer da aula, tá bom? Beleza. Então, os polígonos são figuras planas, né? Vou refrisar mais uma vez aqui a palavra planas. E fechadas, ó. Então, o polígono, ele é plano e fechado, tá bom? Nada de estar aos pontos abertos aí. Vai ser fechado, tá bom? Constituída por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos. Poli e gon, né? Significa muitos ângulos. Beleza. Só aí nessa introdução, a gente já pode falar aí pra vocês algumas informações bem importantes. Primeiro, você precisa saber da nomenclatura dos polígonos, tá bom? A gente vai aprender aqui a fazer a diferença de a figura que tem três lados, a figura que tem quatro lados, né? Cinco lados, seis lados, enfim. A gente vai estar falando aqui pra vocês o nome desses polígonos, né? Beleza. E o que a gente pode estar adicionando aqui como polígono? Olha só. Quais figuras aqui vão ser polígonos? Pessoal, essas figuras são polígonos, tá? Por que são polígonos? Primeiro, são figuras planas. Segundo, são figuras fechadas, ó. São figuras fechadas. Como assim, professor? Ó, observem que tem um segmento e eu. Tem outra informação bem importante. São fechadas por segmento de reta, né? Observem aqui, ó. Não posso sair fazendo curva aqui, né? Por que que não vai ser polígono? Porque em algum momento a nossa definição diz que tem que ser segmento. Segmento é reto, né? Outra informação importante. Por que que ele é polígono? Porque ele é fechado, né? E, professor, mas me dê um exemplo aí de que não fosse polígono. Pessoal, tá aqui, ó. Que não é polígono. Aqui do lado, ó. Que não é polígono são essas figuras aqui, ó. Por que essa aqui não é polígono, professor? Porque essa figura aqui, ela tem curva. Observem, ela tem curva. E a nossa definição de polígono diz que o polígono, ele tem segmento de reta, né? Essa figura aqui, por que que não é um polígono? Porque ela é aberta. Ela não é fechada, então ela não é um polígono. Professor, mas essa daqui, ela tem segmentos e também tem... Não tem curvas. Ela se encaixa? Não, pessoal. Por que que ela não se encaixa? Porque no polígono, quando você traça uma reta dentro do plano, certo? Aqui um segmento, uma reta aqui dentro do plano. Ela não toca, né? Em nenhuma das outras partes aqui do polígono. Ou seja, ela não vai... Se você passar uma reta bem aqui, ó. Digamos aqui, você toca... Ela vai tocar nesse eixo, né? Nesse segmento e vai tocar no outro, né? E aqui, se você for fazer isso, não vai acontecer isso, né? Por que, professor? Porque ela não pode estar cruzando em dois ou mais pontos. E observe aqui, ó. Aqui nós temos uma... Como se fosse um segmento, né? De dois triângulos. Então, por isso, não é... Aqui, ó. Não e aqui é sim, tá bom? São tipos de polígonos. Beleza? Tranquilo. Agora vamos para a outra situação. Os polígonos, eles podem ser divididos em dois tipos, né? Os convexos e os não convexos ou côncavos, né? A gente fala de não convexos ou côncavos. Bom, quando que ele é convexo? Quando que ele não é convexo? Observem. Convexo, nós temos exemplos aqui, né? São... Quando ele tem... Ele possui lados, né? Aqui, ele possui, na verdade, ângulos congruentes, tá bom? O que seria congruente, professor? Que possui a mesma medida. E também, por que ele não é convexo? Por que que... Isso aqui, no caso, por que existe o convexo e o não convexo? Os convexos, ele possui aqui, ó. Nesse caso, ângulos congruentes, né? Como eu falei agora há pouco. E os não convexos, né? São aqueles que não têm essa nomenclatura aqui, como eu acabei de falar. Só lembrando que eles são polígonos, né? Por exemplo, aqui, ó. No sentido de uma seta, aqui, que nem uma estrela. A gente vai estar percebendo que eles são não convexos, né? São polígonos, mas não convexos. Bom, então a definição geral pra isso tem aqui, ó. Polígono convexo. Vamos lá pra definição. Polígono cujo segmento que liga dois pontos, que eu acho que é seu interior, enquanto está totalmente contido nele. Então, tá aqui, ó. Se você pegar o ponto P e o ponto Q, observe que está dentro do meu polígono, né? Mas se eu pegar esse ponto aqui, ó. Essa figura aqui, né? A figura ST e fazer dois pontos. Olha o que vai acontecer. Ela vai passar por fora aqui, né? Então, nesse caso aqui, o polígono aqui é convexo, né? Onde você pode traçar um segmento dentro e não vai tocar em dois pontos. E o côncavo, ou não convexo, que a gente pode falar, né? É o polígono que possui algum segmento que liga dois pontos do seu interior e não se encontra totalmente contido nele, né? Como vocês podem ver, ó. Ele não está contido aqui no nosso plano. Então, convexo é quando... Aqui, ó. O segmento que liga dois pontos, ele está contido no plano, né? E o não convexo, ou côncavo, é quando tem um segmento que não liga aqui os dois pontos no mesmo plano. Perfeito? Tranquilo, né? Beleza. Depois dessa definição, temos... Olha que legal aí, ó. Meu Deus, como assim, professor? Temos agora a sequência do nosso próximo item, tá bom? Então, já vá anotando aí a diferença de convexo e não convexo, tá bom? Vamos lá. Polígonos regulares. Bom, chegamos aqui em polígonos regulares. Os regulares, pessoal, são muito fáceis de a gente entender. Como vocês podem ver aqui as figuras, né? Temos triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, né? Tem muito mais, mas por enquanto a gente vai falar apenas desses aqui que são principais, que a gente vai utilizar mais, né? Pessoal, triângulo, ele possui três lados, né? Então, é uma figura trilátora, né? Triângulo, três lados. Quadrado, quatro lados, né? Pentágono, olha aí, ó. Pentágono, cinco lados. Hexágono, seis lados. Heptágono, né? Heptágono, sete lados. Octógono, octógono, oito lados. Eneágono, nove lados. E decágono, dez lados. Bom, professor, como é que eu vou contar o número de lados? Pessoal, é o segmento que parte de um ponto até o outro, né? Nos vértices, então, ó. Um lado, dois lados, três lados. Triângulo, três lados. Quadrado, um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Pentágono, ó. Ou, um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados. Hexágono, um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados, seis lados. Então, se você for fazer contagem de um a um, você vai perceber aí o número de lados, né? Bom, e um polígono é considerado regular se for equilátero, né? E seus ângulos forem todos congruentes. Então, ele só vai ser polígono aí, nesse caso, regular, né? Quando ele for equilátero, né? E seus ângulos forem todos congruentes. O que quer dizer equilátero? Possui o mesmo tamanho de medida, né? E, aí, no caso, os ângulos congruentes é quando possui a mesma medida também, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui for 60 graus, né? Como vocês podem ver, que é um triângulo equilátero, né? Então, temos 60, 60, 60. Por que 60, professor? Porque a soma interna de um triângulo é 180 graus. Aqui, nós temos, no caso, 90 mais 90 mais 90 mais 90, vamos dar 360 graus, né? E assim sucessivamente. Só lembrando que a soma dos ângulos internos é igual à soma de todos os ângulos, né? Beleza. Agora, vamos para o próximo item, né? Polígonos regulares, olha aí, pessoal. Polígonos regulares, né? Um polígono é considerado regular se for equilátero, tá beleza? Tranquilo, né? Vamos adiante. Agora, vamos falar dos ângulos de um polígono regular. Existem dois tipos. O ângulo interno e o ângulo externo. O que é interno? É que está dentro da figura, né? O que é externo? A parte fora da figura. Bom, para a gente entender melhor isso, a gente vai ver que temos uma fórmula, né? Lembre-se que essa fórmula é utilizada para qualquer tipo de polígono, tá bom? Como é que eu determino o ângulo interno, professor? Eu vou pegar o número de lados, subtrair de 2 e multiplicar por 180. Tudo isso dividido por N, que N significa lados, tá bom? N é o número de lados. O que significa AI, né? AI é ângulo interno, tá bom? Ângulo interno. Significa AE. AE é ângulo externo. E o ângulo externo é a soma de todos os ângulos, né? Sobre o meu número de lados. Então, nesse caso, a soma interna de qualquer... De qualquer... O ângulo externo de qualquer polígono sempre vai ser 360 graus, tá bom? Sempre. Então, nesse caso, vai ser 360 dividido por N, que N é o número de lados. Tranquilo? Uau, né? Que legal. Então, essas fórmulas que vocês já estudaram, tenho certeza que a série que vocês estudaram aqui é no oitavo ano. Oitavo... É, oitavo ano, parece. Ah, professor, mas já esqueci. Tá, o professor já revisou com vocês aqui, né? Beleza. E onde é que eu utilizo todas essas informações, professor? Bom, no livro didático de vocês, vocês podem ver que tem a utilização direta, né? Mas eu vou dar um exemplo pra vocês aqui de como determinar o ângulo interno e o ângulo externo. Vamos lá. Qual polígono que tem seus ângulos centrais igual a 60 graus? É uma pergunta... Olha aí, gente. Presta atenção. Esse aqui é um exemplo que você tem uma questão parecida aí no seu livro didático. Então, vou te dar um modelo aqui, tá? E aí você segue esse modelo aí na hora de resolver o seu livro didático, tá bom? Então, temos aí a pergunta, né? Qual é o polígono? Ele quer saber qual é o nome do polígono que tem seus ângulos centrais igual a 60 graus. Bom, então, queremos descobrir esse valor. Como é que eu faço, professor? Eu vou pegar o 360, né? E dividir por 60 graus. Por que isso, professor? Porque 360 graus aqui é o nosso ângulo externo, né? Sobre os 60 graus, que nesse caso é o ângulo central. Bom, quando eu divido 360 graus dividido por 60, eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 6, né? 6 graus. Bom, o 6, nesse caso, 6 graus, né? Seria, no caso, a quantidade de lados. Que figura é essa que tem 6 lados? Quem é essa figura? É o... Vamos lá, vamos ajudar aqui vocês. Triângulo 3 lados. Quadrado 4 lados, né? Pentágono 5 lados. Hexágono 6 lados. Então, essa figura, nós podemos concluir que ela é um hexágono, né? O polígono que tem 6 lados é o hexágono. Então, qual é o polígono que tem 6 ângulos centrais igual a 60 graus? É o hexágono, tá bom? Se você for fazer um esboço de um desenho aí com um hexágono, você vai ver que o ângulo central dele vai ser 60 graus. Só lembrando que essa informação, ela se dá diretamente aí com a circunferência, né? De ângulo circunscrito. A gente vai aprender na próxima aula aí sobre circunferência, de ângulo escrito, circunscrito. A gente vai aprender, tá? Calma, a gente vai devagar para não apressar e para não assustar ninguém, né? Vamos lá. Queremos agora fazer o segundo exemplo. Quanto medem os ângulos internos e externos de um polígono regular de 10 lados? Bom, eu vou te dar um modelo aqui, tá? De exemplo. E na hora de você for resolver o exercício, você vai só seguir esse modelo como o professor resolveu aqui. Passo a passo. A mesma coisa funciona para o exemplo 1, tá? Aqui eu tirei somente a informação lá do livro. Por exemplo, no livro é 45, eu coloquei 60. No livro é 8, eu coloquei 10. Só para você ver o modelo, que é assim que funciona a matemática, né? Eu te dou o modelo e você consegue responder aí no seu livro bem legal. Vamos lá. Então, ele quer saber o seguinte. Quanto medem os ângulos interno e externo? Agora há pouco, eu falei para vocês das duas fórmulas, né? De ângulo interno e externo. Pessoal, existem vários métodos de resolução, né? É claro que eu vou pela definição, mas você pode encontrar uma maneira mais rápida, né? Que eu vou estar ensinando para vocês aqui. Ou você pode seguir o padrão aí para você não errar, né? Vamos lá. Primeiro, vamos encontrar o ângulo interno, né? Qual é a fórmula do ângulo interno? Ângulo interno é igual a N menos 2 vezes 180 dividido por 2. Professor, mas de onde veio essa fórmula, né? Em que momento ela aparece aí na nossa figura? Pessoal, o N menos 2 é o número de diagonais que vocês aprenderam lá sobre diagonal principal, diagonal N2, né? Então, N menos 2 é o número de diagonais, tá bom? Que essa figura tem. Então, nesse caso, o 180, 180 graus, né? Está relacionado aí com a circunferência, tá? E não esqueçam aí da circunferência, sempre vai estar relacionada aí com 180 graus. E o N é o número de lados. Quando você multiplica meio pelos extremos, você vai chegar numa fórmula, né? Onde você tem o AI, né? Você quer descobrir o número de lados. Bom, queremos descobrir o número de lados, né? Desculpa, queremos descobrir o valor do ângulo interno. Queremos descobrir o AI, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui o N. Mas quem é N? O N é 10, né? A gente deu a figura 10 lados. Que, nesse caso, é um Q, é um decágono, né? 10 lados é decágono. Beleza. Então, substituindo, vamos ter 10 menos 2 vezes 180 dividido por 10, que está aqui, ó. Onde tem N, coloca 10. Beleza? Quanto que é 10 menos 2? É 8. 8 vezes 180 graus dividido por 10. Bom, o número 8 não está multiplicando aqui por 180 e dividido por 10? Então, vamos multiplicar. Então, AI vai ser 8 vezes 180 vai dar 1440 graus dividido por 10. Então, AI vai ser igual a 144 graus. Ou seja, o ângulo interno dessa figura é igual a 144 graus, né? Então, o ângulo interno do decágono é 144 graus. Bom, agora queremos saber o ângulo externo. Pessoal, aqui eu vou dar uma dica, né? Uma dica ninja. Bom, se você tem um ângulo interno, você já determinou o ângulo interno, fica muito fácil descobrir o ângulo externo a partir daqui. Como, professor? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai encontrar um número que some a 144 que dê igual a 180. De novo. Você vai encontrar um número, no caso, somar ele, né? Com 144 que dê igual a 180. Por quê, professor? 180. Porque 180 é da nossa fórmula aí, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouco mais. Vamos lá. Vamos agora determinar o ângulo externo. Eu vou primeiro ensinar o difícil e depois ensino a forma mais fácil, tá? Para você aprender aí a fazer ambos os métodos. Bom, então o ângulo externo é calculado pela forma 360 graus sobre N, né? Mas quem é N? N é 10. Então, 360 dividido por 10 vai dar 36 graus. Então, olha só. Agora vamos para a dica ninja. Quando você pega 144 e soma com 36, quanto que você encontra? Você encontra 180 graus, correto? Então, 144 mais 36 dá 180. Então, qual é a dica ninja, professor? Que o senhor dá para a gente resolver bem rápido uma questão como essa. O que você faz? Você pega, determina primeiro o ângulo externo. Que nesse caso vai ser 36. Olha aí, ó. E aí você pega, nesse caso, 180, né? Menos 36, você vai encontrar o ângulo interno. Sem precisar fazer todo esse cálculo aqui. Novamente. Para você fazer mais rápido, você calcula primeiro através da fórmula aqui, né? Calcula o ângulo externo, certo? Depois você pega o número que você encontrou e subtai. 180, toda vez, ó. 180 menos 36, né? Menos o número que você encontrou aqui. E aí o número que você encontrar aqui, ou 180 menos, o número que você vai encontrar aqui, você vai determinar o ângulo interno, tá bom? O ângulo interno. Perfeito? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vou compartilhar com vocês aí as questões, né? Que vocês terão que fazer. Eu quero que você acompanhe as questões. Para isso, eu vou só levar vocês no livro didático, né? Para a gente falar um pouquinho e comentar mais sobre as figuras. Vamos lá no livro didático. Bom, aqui na página 58, como vocês podem acompanhar, nós começamos a falar aqui, né? De polígonos. Como vocês podem ver, né? Na página anterior, aparece figuras de diversos formatos. Mas delas são trapézios. Trapézios, vocês podem verificar aqui os tipos de trapézios. Há também outros quadriláteros e a estrela de nove pontos que formam a flor no centro da peça. Perfeito. Todas essas figuras são polígonos, né? Polígono é uma figura plana fechada, formada apenas por segmento de uma reta que não se cruzam. Exemplos. Aqui, ó. Exemplos de polígono, né? Observação aqui. O contorno e sua região interna formam a superfície, ou região poligonal. O contorno com a região plana aqui, ó. O contorno é a parte aqui de fora, né? O contorno é apenas a parte aqui de fora. Com a superfície, ele vai formar a região poligonal, né? Beleza. Temos aqui os polígonos convexos e não convexos, como eu já expliquei para vocês, né? Aqui, através de figuras. Por que ele é convexo? Porque aqui tem dois pontos, né? E o segmento aqui dentro do nosso polígono. E não cruza aqui, ó. Não fica no vazio, né? Não está cruzando em duas partes. Ou seja, não toca em duas partes do meu polígono. Beleza. Então, daqui para frente, o nosso objeto de estudo serão os polígonos convexos. E não referiremos a eles apenas como polígonos, né? Perfeito. Vamos adiante. Aqui, ó. Os polígonos regulares, como eu citei para vocês, né? É considerado regular se for equilátero. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho esse zoom, tá gente? Rapidinho. Ok. Bom. Então, olha só. Um polígono é considerado regular se for equilátero e seus ângulos forem todos congruentes. O triângulo equilátero e o quadrado são exemplos de polígonos regulares, né? Bom, então os polígonos desse tipo podem ser, observação aqui, né? Podem ser escritos em circunferências. No caso, o triângulo, o quadrado, né? Eles podem ser escritos. Como nós temos uma figura aqui embaixo, ó. Eles estão inscritos, tá bom? O que é inscrito? Eles estão dentro, né? Não esqueça dessa informação aí. Escrito, tá? Inscrito. Esse procedimento possibilita a obtenção das importantes relações métricas, né? Um polígono estará inscrito em uma circunferência sempre que todos os seus vértices estiverem sobre ela. Nesse caso, dizemos que a circunferência é circunscrita. Olha só. Inscrito é quem está dentro. Circunscrito é quem está fazendo aquele elemento estar dentro, né? Por exemplo, nós temos aí um exemplo bem fácil. O bolo, né? E a forma. Quando você faz um bolo e a forma. O que que o bolo... Qual é a relação do bolo com a forma? O bolo, ele está inscrito dentro da forma, né? Então, a forma, né? Se a gente pegar uma situação de forma, a forma, ela é circunscrita, né? Ao polígono, nesse caso, que seria o bolo. Só uma comparação pra gente entender, né? Então, olha só. Uma circunferência, que vocês já sabem aqui a circunferência, né? A circunferência é somente a parte aqui bordada, né? A parte plana aqui fechada é o nosso círculo, tá bom, gente? A circunferência é a figura plana formada por todos os pontos localizados a uma mesma distância de um ponto. Chamado equidistante, tá? Denominado centro da circunferência. Essa distância constante, R, é denominado raio da circunferência. Nossa, aqui vocês já sabem, tenho certeza, que vocês lembram dessa aula aí da professora ou do professor, né? Beleza. Então, para escrever um polígono regular em uma circunferência, precisamos dividi-los em partes iguais, localizando todos os vértices do polígono sobre a circunferência. Podemos fazer isso dividindo 360 na circunferência pelo número de vértices do polígono, né? Assim, descobriremos o ângulo central, compreendido entre dois vértices consecutivos. Ó, uma dica aqui importante aqui no livro, né? A medida desse ângulo central é igual à do ângulo externo do polígono. Então, a medida do ângulo central, tá aqui o ângulo central, né? Mais a medida aqui de fora, você vai somar e encontrar a medida interna, né? E, nesse caso, o ângulo externo. Vamos dar aqui um exemplo. Olha só. A medida interna do triângulo equilátero é 60 graus. Bom, se você sabe que aqui o segmento de reta, aqui no caso, vai formar um ângulo raso, tem que dar 180, correto? Então, 60 mais 120 vai dar quanto? 180 graus. Então, eu posso concordar ou concluir, né? Que 60 mais, no caso, interno, mais 120, que é meu externo, vai dar 180 graus. Sempre vai dar esse valor. Olha aqui, ó. 108 mais 72, 180 graus. 144 mais 180 graus. Sempre vai ser 180 graus, tá bom, pessoal? A medida do ângulo interno de um polígono regular de N-Labs é dada pela expressão. Tá aqui, ó. Ângulo interno é igual a 180 menos 360 sobre N. Professor! Mas o senhor deu pra nós uma outra fórmula. Não, pessoal. É a mesma fórmula. Sabe por que é a mesma fórmula? Olha aqui, ó. O N, né? Se nós formos tirar o MMC aqui, vai ser N vezes 180, vai dar 180N, menos N dividido por N, 360, né? Aí vai ficar 360. Beleza. 180, coloque em evidência, e vai ficar 180, né? Menos. Aí vai ficar 180 dividido por N. É N dividido por N. Nesse caso, vai ter N menos 360 dividido por 2, vai dar 180, por... Desculpa. 360 dividido por 180 vai dar 2, né? Então, vai ficar N menos 2 vezes 180, dividido por N. É a mesma fórmula, tá? É daqui que ela surgiu. Se você quiser que eu explique pra vocês, se alguém tiver uma dúvida como surgiu aquela fórmula, eu posso explicar aí no WhatsApp, tá? Eu posso estar enviando pra vocês uma imagem aí de como surgiu a nossa fórmula aí. AI, né? É igual a N menos 2 vezes 180 dividido por N. Tranquilo? Beleza, né? Então, na página 60, a gente vai ter nosso exercício, tá bom? Deixa eu só carregar aqui a nossa página. Aqui temos o exercício. Eu quero que você faça o seguinte, ó. A questão número 1, indique as figuras que não são polígonos e justifique sua escolha, tá? Aqui você vai ver as figuras que não são polígonos, tá? E aí você vai fazer aqui a descrição dela. A 2, entre os polígonos da atividade anterior, quais são convexos? Você vai dizer daqui quais são convexos, né? E justificar as suas respostas. A terceira, a quarta e a quinta, né? Temos a sexta também. Bom, essa questão 5 e 6, eu vou estar solicitando para vocês responderem após o término do vídeo. As questões demais aqui, ó, 3 e 4, a gente vai verificar para você fazer em outro momento, tá bom? Mas vamos lá para a nossa questão de hoje, né? As questões para você resolver hoje. Vamos lá, acompanha aí. Ok, agora vamos explicar aqui para vocês, né? Quais são as questões que vocês terão que fazer a resolução na aula de agora, tá? Vocês terminarem aí de assistir o vídeo e vocês vão resolver. Vamos lá. O livro didático. Eu quero que você resolva a página 60. A questão 1, 2, 5 e 6, tá bom? Como eu acabei de falar para vocês lá na hora que eu estava explicando o livro. E no livro de atividades, eu quero que vocês respondam para mim a página 16 e 17. Quais são as questões, professor? 41 a 45. Quatro questões, tá? Pessoal, não sei se tem alguém aí com alguma dúvida, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o nosso conteúdo de hoje, nas aulas anteriores, podem estar mandando sua mensagem aí para o professor Euler, que vai estar eliminando a sua possível dúvida, tá bom? Nós vamos com bastante calma, nós já estamos chegando ao final dos nossos assuntos, né? Do livro didático, e aí daqui a pouco a gente vai pegar nosso livro geral e dar uma revisão geral para a gente ter noção do que nós estudamos aqui nesse bimestre. Tanto para nós fazermos a nossa avaliação, quanto para o nosso aprendizado aí das aulas, né? Do nosso, final do nosso bimestre, tá bom? Então, além disso, nós vamos ter uma aula bem legal, muito boa, que vai ser uma aula de educação financeira. Já estou colocando aqui para vocês, dando spoiler, porque nós vamos ter uma aula de educação financeira extra, né? Extra curricular aí para enriquecer aí o conhecimento de vocês, que é muito importante você ter essa aula aí de educação financeira, né? Vocês estão sabendo que o novo ensino médio, né? Que está sendo utilizado no ano 2021, já inclui aí a educação financeira, né? Com a matemática. Então, vai ser muito legal a nossa aula de educação financeira, tá bom? Beleza! Então, nós vamos finalizar nossa aula por hoje, tá? Tenha todos um bom final de semana. Aproveitem aí para atualizar o livro, para fazer a atividade, né? Tire um tempinho para você descansar também. E, no nosso próximo encontro, vamos dar continuidade nos nossos conteúdos e estudos, né? Sobre matemática. Qualquer dúvida, é só descartar o nome do professor Euler aí no WhatsApp, que estarei pronto para te atender e tirar a sua dúvida, tá bom? Fiquem todos com Deus. Ah, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!